O Natal já chegou em Itapevi. No sábado, a Praça Carlos de Castro recebeu a primeira parada de Natal da cidade. Nem a chuva atrapalhou o desfile. Teve muita diversão e espírito natalino, além da chegada do papai e da mamãe Noel. Foi muito bom, muito legal. Quando a banda parou, ficou tocando a música do Natal. Eu achei maravilhoso. É um evento que a cidade já precisa, né? Porque a gente não tem eventos, coisas assim. A prefeitura também inaugurou a decoração natalina de Itapevi, com uma árvore de 9 metros de altura na praça e luzes por toda a cidade. Não sabia que Itapevi tinha tudo isso. Uma hora que não sabia que tinha essas crianças fazendo tudo isso. Boas festas para todos nós! Boas festas para todos nós! Tchau, tchau.